A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias falando da sessão desta terça-feira no Legislativo Carioca. O destaque foi a aprovação do projeto de lei que prevê multa de mil reais para quem tentar falsificar a comprovação da vacinação da Covid-19, o chamado passaporte da vacina. O documento começa a ser exigido nesta quarta-feira para que cariocas e turistas tenham acesso a vários locais públicos. A sessão teve início com a discussão do projeto de lei de autoria do vereador Atila Nunes, líder do governo, que prevê multas para quem tentar falsificar a comprovação da vacinação da Covid-19. Os parlamentares se manifestaram sobre o projeto e pediram coautoria. Nós não podemos aceitar de maneira nenhuma que alguém tente burlar de alguma maneira a vacinação. E acho que nessa casa todos nós deveríamos, por unanimidade, aprovar esse projeto. Eu queria, inclusive, solicitar com a autoria do projeto. Eu acho que, acima de tudo, vai criar a responsabilidade nas pessoas se vacinarem, porque ainda tem muita gente dizendo que não se vacinará. O decreto do prefeito Eduardo Paes, que obriga a apresentação do documento para acesso em locais da cidade, como pontos turísticos, academias, clubes e estádios, entra em vigor nesta quarta-feira, dia 15. E o projeto, votado hoje, prevê multa de mil reais para as pessoas que tentarem burlar a comprovação da vacina contra a Covid aqui no município. E a proposta estabelece também o envio do nome do infrator para autoridades competentes por crime de falsificação de documento. E a pena varia de dois a seis anos de prisão. O projeto foi aprovado em primeira discussão. Os parlamentares aprovaram em segunda discussão o projeto de lei de autoria dos vereadores Carlos Caiado, Tânia Bastos, Luciano Vieira, Rafael Aluísio Freitas, Marcos Brás, da mesa diretora e da comissão de justiça e redação, que trata da comissão especial dos projetos de planos diretor, setoriais, regionais e locais. Aprovado em primeira discussão o projeto de autoria do vereador Jones Moura, que institui o banco de sangue e de medula óssea virtual do município. Esse projeto, ele vem a instaurar o marco na cidade do Rio de Janeiro no que tange ao trabalho virtual, a criação de banco de dados virtual, a criação de controle virtual em relação à doação de sangue, a doação de medula óssea e isso para a cidade do Rio de Janeiro é extremamente importante. Os vereadores também aprovaram em primeira discussão o projeto de resolução de autoria do vereador Felipe Michel, que cria a comissão permanente de esportes, lazer e eventos. O que é da cultura vai continuar sendo apreciado pela cultura, não é criar uma nova comissão, só vai adicionar o termo eventos. Também aprovado em primeira discussão o projeto de lei de autoria do vereador Zico, que tomba por seu valor histórico, cultural e esportivo, o complexo esportivo do Campo Grande Atlético Clube, localizado em Campo Grande.